Item 26, processo 48.500, 5667, 2011, 55. Recurso administrativo interposto por empresas de energias da Paraíba Distribuidora de Energia SA em face do despacho 2, 2009, DEFC, emitido pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que aplicou a penalidade de redução dos níveis tarifares obtidos na próxima revisão tarifária periódica da recorrente devido ao não atendimento pela concessionária das metas acumuladas dos programas anuais conforme o respectivo plano de universalização que consta do processo 243, 2009, da referência da agência. Diretor relator, doutor André Piptoni. De 17 de novembro a 4 de dezembro de 2008, a Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB, promoveu a ação fiscalizadora com o objetivo de verificar o cumprimento pela concessionária local Energiza Paraíba das metas dos programas anuais de expansão do atendimento e do Programa Luz para Todos relativa ao período 2004 a 2007, bem como de avaliar os respectivos procedimentos de atendimento. Em 29 de dezembro de 2008, a RPB emitiu o termo de notificação 17, acompanhado do relatório de fiscalização 11 de 2008. Naquele, registrou sete não conformidades referentes aos procedimentos operacionais adotados pela Energiza Paraíba no atendimento aos pedidos de ligações novas, com base nos critérios da universalização. Em 25 de maio de 2009, mediante o ofício 57, a RPB notificou a concessionária, a Energiza Paraíba, para a aplicação de redução dos níveis tarifários determinada no despacho nº 2, 2009, da Agência Estadual. A redução dos níveis tarifários, a incidir na próxima revisão tarifária periódica da concessionária, teve por base o total de 925 pedidos não atendidos para a meta de 36.605 ligações. Ou seja, a concessionária, a Energiza Paraíba, tinha que atender 46.600 ligações e na instrução do processo, restou que ela atendeu menos, é um montante a menor de 925 pedidos desse valor de meta. Em 10 de junho de 2009, por meio da correspondência 298, a Energiza Paraíba interpôs recurso contra o despacho da Agência Estadual, pleiteando a reconsideração da decisão. Em 28 de junho de 2011, a Agência da Paraíba, a RPB, decidiu pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso administrativo apresentado pela Energiza Paraíba, mantendo a penalidade. Em 13 de julho de 2011, mediante a correspondência 140, a concessionária da Paraíba solicitou o encaminhamento do recurso administrativo à ANEL, para apreciação em última instância, alegando que, dois, três pontos, que todas as ligações solicitadas teriam sido atendidas, tanto rural como urbana, que as unidades consumidoras que apresentavam sem erro de cadastro deveriam ser permutadas, por isso não haveria que se falar em descumprimento de metas do programa de universalização, e que a punição de redução de níveis de tarifas deveriam ser extintas. Em estado a se manifestar, a SFA emitiu duas notas técnicas, a de número 38, de 26 de março de 2012, e a de número 11, de 17 de janeiro de 2013, pelas quais examinou os procedimentos de validação dos pedidos de ligação atendidos para cumprimento às metas de universalização. Em 2 de julho de 2012, a Procuradoria Geral da ANEL, pelo parecer 360, opinou pelo provimento parcial do recurso, por entender que a classificação equivocada de unidades consumidoras pela concessionária não necessariamente configura a não realização do pedido de fornecimento. É o relatório. Aqui, só para ficar claro, senhores diretores, é que nós temos as metas e temos as unidades classificadas como rural e como urbana. E no processo houve um equívoco na amostra de rural e das unidades rural e de urbana. Tinha unidade que era classificada como rural, que era urbana, e tinha unidade que era urbana, que era rural. Então a gente teve que promover o ajuste para fazer uma reavaliação das metas. É o relatório. Em discussão, Procuradoria? De fato, como já adiantado pelo relator, a Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 360, 2012, no sentido do conhecimento provimento parcial do recurso, no sentido de que seja anulada a penalidade de redução dos níveis tarifários impostos, sendo determinada na sequência a realização de nova instrução do feito, dando-se à distribuidora a oportunidade de revisar a classificação das unidades consumidoras de concessão. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, essa relatoria conhece o recurso por tempestivo. Deprende-se dos autos que, para a ação de fiscalização, foram geradas amostras estatísticas e aleatórias por plano de universalização, o Luz para Todos, Rural e Urbano, as quais permitiram inferir o desempenho dos universos de ligações por meio dos resultados das análises realizadas na amostra. O objetivo da verificação era conferir a apropriada vinculação ao programa de universalização, visto que somente podem ser consideradas, para atendimento às metas, as ligações que promovam a expansão do atendimento, conforme consta no art. 7º da Resolução 223, de 2003. E assim dispõe o art. 7º, que o plano de universalização será constituído por programas anuais de expansão do atendimento, esses discriminados até o término do ano em que será atingida a universalização, conforme o critério definido no art. 10º da Resolução. A RPB constatou as seguintes divergências nas amostras geradas. Oito unidades consumidoras situadas na área rural constavam no plano de universalização urbana, e 27 unidades consumidoras situadas na área urbana constavam no plano de universalização rural. Então tinha problema ali nas duas amostras. A tabela 1 apresenta o universo analisado, o quantitativo das amostras geradas, o quantitativo das divergências extrapoladas para o universo, o quantitativo das divergências encontradas, as ligações validadas pela RPB, as metas acumuladas e o total de pedido de fornecimento não realizado, para alcançar as metas que se enquadram nos critérios de atendimento sem ônus para universalização. Então aqui, senhores diretores, nós temos o luz para todos, o rural, o luz para todos rural e urbano. Então aqui nós temos o universo de consumidores na primeira coluna, e tanto no âmbito do rural como no do urbano foi feita uma amostra. Aí a análise vai se depender da amostra. Então nós temos uma divergência no âmbito do rural de 26 unidades e no âmbito urbano de 8 unidades. Só que 26 unidades na amostra rural representam 1.627 no universo, consumidores. E 8 unidades da amostra no universo urbano representam 977 consumidores. Então nós temos aqui as ligações válidas, que seria o universo menos a amostra que está com divergência. Então foi abatido o problema das amostras divergentes e chegamos às ligações válidas. E aí comparou-se as ligações válidas com a meta acumulada. E avaliou-se que no caso do rural, as ligações válidas eram mais de 49 mil ligações efetivadas e a meta era 43. Então foi atendido. E que no caso do urbano, ligação válida 45.680 e a meta 46. Então houve um déficit de 925 e daí o ato da agência estadual em penalizar, recomendar a redução da tarifa. Só que esse procedimento, senhores diretores, ele está inadequado. Nós vamos ter a oportunidade de ver aqui no voto, pelo seguinte, a agência estadual, ela não fez a correção da amostra para poder fazer a comparação das ligações válidas para comparar com as metas. Então, ou seja, eu tinha que pegar o universo rural e abater desse universo rural o que era a amostra urbana e acrescer a amostra rural que foi considerada no urbano. Então o que eu trago no segundo quadro. E aí sim nós estaríamos comparando a mesma base de dados. Então infere-se da tabela 1 que a concessionária cumpriu a meta do plano de universalização rural, pois o TNR rural é igual a zero. Ou seja, a meta, o número de ligações validadas é bem superior à meta. Evidencia-se, no entanto, que não foi o que houve no urbano, tendo um déficit de 925 ligações. A concessionária argumentou em seu recurso que se fossem consideradas ligações erroneamente classificadas como rural, o TNR urbano também seria zero. E o parecer 360 da Procuradoria assinalou, por sua vez, que o mero erro de enquadramento da unidade consumidora, por si só, nada revelava sobre o cumprimento ou não dos prazos para ligações sem ônus de unidades consumidoras, fixados nos programas de universalização, e recomendou a realização de nova instrução do feito com a devolução dos autos à RPB. Conquanto se reconheça a razoabilidade do pleito da concessionária, é fato que não se podem permutar os elementos da amostra urbana com da amostra rural sem antes examinar o atendimento aos critérios de elegibilidade. Assim, necessita-se verificar quantas das 27 unidades consumidoras localizadas na área urbana e classificadas erroneamente como rurais satisfazem os critérios de atendimento sem ônus para a universalização em área urbana e a recíproca é verdadeira, com a mesma análise no rural. Essa relatoria requereu da SFE que procedesse a validação das ligações erroneamente classificadas na amostra. E aí foi uma ação paralela ao que foi sugerido para a Procuradoria. Em vez de voltar o processo para a agência estadual, a gente resolveu suprir essa falha aqui na nossa superintendência técnica, a SFE. Então encaminhamos os autos para a SFE para que se procedesse a validação das ligações erroneamente classificadas da amostra conforme os critérios de elegibilidade utilizados para a ligação urbana e rurais, de modo a obter, mediante extrapolação para o respectivo universo, o total de pedidos de fornecimento não atendidos no período fiscalizado. A SFE analisou cada uma das unidades consumidoras cadastradas de forma equivocada no plano de universalização e concluiu que atendem ao critério de elegibilidade utilizados para ligações urbanas e rurais às que realmente pertencem. A SFE, buscando o resultado mais conservador, utilizou o limite de erro inferior para a extrapolação das unidades consumidoras no respectivo universo. Assim, verificou-se que as oito unidades consumidoras cadastradas equivocadamente na área urbana representam 310 unidades consumidoras e que as 27 cadastradas erroneamente na área rural representam 1.025 unidades consumidoras na área urbana. Desse modo, essas unidades foram subtraídas do universo em que foram equivocadamente cadastrados e acrescentadas no universo a que realmente correspondem, segundo o exposto na tabela 2. O que eu não sei se for claro, a gente tem um universo rural e nesse universo rural tem unidade urbana lá, colocada equivocadamente. Então, do universo rural foram retiradas as unidades urbanas e da mesma forma como no universo urbano tinha unidade rural, foi somada as unidades rurais que estavam no universo urbano e assim a gente tinha a real amostra, que é o que pode ser observado nessa tabela. Então, nós temos um universo rural de 50.895 ligações, a amostra de 760, a divergência de 1.025, que ela está como rural, mas esse 1.025 é urbano, e as ligações validadas, 50.180. Então, o que foi feito? Foi pego o número rural de 50.895, retirado os 1.025, que não é rural, é urbano, e acrescido os 310, que não é urbano, é rural. Aí chega o número de 50.180 ligações validadas e a meta era de 43.000, foi atendida. E da mesma forma, a gente faz o procede por urbano. São 46.657 ligações, abate-se os 310 desse número, que eles não são urbanos, são rurais, e a Cresce 1.025, que não é rural, é urbano. Então, encontra-se o número validado de 47.372 ligações, e a meta era 46.000, então também a meta foi atendida. Então, em face dessa análise, e das correações realizadas pelo SFE, conclui-se pela não aplicação da penalidade de redução dos níveis tarifários, na próxima revisão tarifária da NERGES da Paraíba, haja vista que as metas foram atendidas. fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.5667.2011.55, voto por conhecer do recurso interposto pela NERGES da Paraíba, em face do despacho número 2, proferido pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, dar-lhe provimento no mérito, e determinar a não aplicação da penalidade de redução dos níveis tarifários na próxima revisão tarifária da NERGES da Paraíba. É o voto. Ok, discussão. Não sei se ficou confuso na explicação. É porque é complicado mesmo. Por causa dos números. Mas é o número do PTD. E votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O auditório decidiu por conhecer do recurso interposto pela NERGES da Paraíba, em face do despacho 02-2009, proferido pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB, que é a oportunidade de redução dos níveis tarifários obtidos na próxima revisão tarifária periódica da concessionária, para dar-lhe provimento no mérito, e determinar a não aplicação da oportunidade de redução dos níveis tarifários na próxima revisão tarifária periódica da NERGES da Paraíba, distribuidora de energia.